Olá amigo do YouTube, seja bem-vindo ao canal. Galera, mais um vídeo legal para vocês aqui. Olha só o que eu inventei aqui agora. Olha só, nós estávamos trabalhando aqui, galera, numa construção aqui que nós estamos fazendo no Porto Camargo, e esse aqui vai ser nosso chuveiro. Olha só, eu peguei um balde, olha o que eu inventei aqui. Tirei de um chuveiro, coloquei um registro aqui, olha, aqui nós vamos tomar banho, olha. Aí nós esquenta a água, levantar ele aqui, olha. Aí, olha. Só alegria, né? Aí, olha, galera, nós estamos numa construção aqui, isso aqui é provisório que nós estamos trabalhando aqui, e aqui nós vamos fazer esse banheiro, nós vamos fazer vídeo aqui passo a passo dessa construção, para vocês verem. Aqui vai ser uma cozinha. Aqui vai ser uma sala. Em cima a gente vai fazer uma suíte, em cima. E uma varanda, uma área. Aqui é uma dispensa, para a gente ir dormindo e se virando até fazer. E aqui a bitoneira, mano. A bitoneira aqui, caseira, que vai para trabalhar também. Né? Olha. Bitoneira que vai para trabalho. E meu fogão aqui também é especial, hein? Para vocês verem. Fogão a gás adaptado a álcool. Está escuro aqui, não está dando para ver. Vou mostrar para vocês. E tem um vídeo dele lá também. Como adaptar um fogão a gás para álcool. É só acessar no canal lá. E é isso aí, galera. Vai ter mais vídeos para vocês da construção aqui. É só se acompanhar o canal aí que vocês vão ver. Ok? Mas valeu aí por assistir o nosso canal aí. Deixe aquele joinha e compartilhe. Obrigado, valeu. Até mais.